Hoje nós vamos aí de Caio Giro, né, no chassi aí Vox Bus 310, né, 18310, né, tá aí É, carroceria rodoviária não é o forte da Caio, né, né, essa carroceria é bem feia, né, Então tá aqui, ó, Caio Induscar, né, o modelo Giro 3400, ó, lotação de 49 passageiros, carro 2004 E tá aqui a tara dele, né, tá aqui, ó, 11.470 Vou mostrar aqui pra vocês aí, ó, o salão de passageiros aí, tá aí, 49 lugar, né Isso é um carro de fretamento, não tem toalhete, né, tem só essas poltronas reclináveis aí Aqui o guarda-pacotes aí, esse carro não possui ar-condicionado Tá aí, ó Fechar a porta Boa viagem Boa viagem Tchau, tchau.